E aí, gente, hoje eu vou falar sobre um filme bem legal que fazia muito tempo que eu queria assistir, que é Filomena, de 2013. Eu adoro os filmes da Judy Dent, eu acho ela uma senhorinha muito querida. E esse filme eu sempre achei bem interessante, porque ela faria um papel um pouco diferente do que ela costuma fazer. E ela era uma jovem que, nos anos 50, acaba engravidando na Irlanda. E claro que isso não era uma coisa muito convencional, porque naquela época era bem normal, era casar virgem, né? Então ela acaba engravidando e parando num convento de umas freiras nem muito amigáveis. Ao longo do filme, dá pra ver o desespero que ela tem, uma jovenzinha por ter perdido, por ter dado a luz ao filho e não ter tempo. Elas não deixavam ela lidar com o filho. E, do nada, as freiras simplesmente mandam ele pra um abrigo, pra um orfanato, e ele é adotado por um casal americano. E isso deixou ela completamente desolada. Ela ficou 50 anos sem ter notícias do filho e ela sempre se culpava do que queria pensar, ela queria muito saber disso. Então ela teve um insight, assim, depois de 50 anos, e fala pra filha dela, Bom, eu lembrei do meu filho e tal, como será que a gente poderia encontrá-lo? E a filha, consequentemente, né, não por acaso, ela tava numa festa e encontra um jornalista que tá falando sobre os trabalhos e tal, e aí até ele dá uma esnobada nela. Mas, no fim, ele acaba ajudando, que é aquele ator, o Steve Kugan, eu acho ele um pouco antipático, acho que ele serviu bem pro papel. É um cara meio antipático, assim, meio descrente, meio estético também. Então ficou bem bom, assim, pra ele. E então eles vão investigando e ele vai se apegando a essa mulher. No princípio, assim, a princípio eu achei que ela era a mãe dele, porque existia uma coisa assim. Eu acho que o filme meio que quis mostrar essa ideia, mas depois mostrou e revelou quem era o filho dela, que é completamente surpreendente. Eu achei bem legal esse filme. O mais interessante é que esse filme é uma história real, então imagina, assim, o que essa mãe sofreu, né, porque ser afastada do filho, assim, é muito triste. E ela tinha essa dor no coração por mais de 50 anos. Então é um filme que vale muito a pena, muito interessante. Obrigada. Obrigada.